A brisa me levou para o rio encantado Onde eu te disse, menino rei Que era o circo, o meu palácio de lourado Quando eu tô, vem criança outra vez E me alterar nos braços da alegria Quero me perder na minha imaginação E brincar na ilusão Vem lá, ô criançada, que hoje tem marmelada Pois o tempo já chegou Vem lá, ô criançada, que hoje tem marmelada Pois o tempo já chegou Vem lá, ô criançada, que hoje tem marmelada E nesse reino encantado Participa e faz aplausos Em bala da rede dos tempos Feliz sonhador, com criança e com sorrir Abraço do peito um aplauso E no abraço, vem o homenagear Hoje, a alegria do palhaço Na tristeza da lulaço E faz minha história cantar Corra e o sol atendem Nos peito um aplauso E faz minha história cantar E na rua Corra e o sol atendem Nos peito um aplauso E faz minha história cantar E na rua E na rua Sinta e que brisa A brisa me levou Matar nuvem E na rua Se é na rua Corra e a mãe Morre Tchau